Mais você com Ana Maria Braga, amanhã 8 da manhã. Oi, minha pergunta é para o Luiz, quais são as principais modificações para essa nova temporada? Olha, nós usaremos menos palavrão, sabe, porque eu acho esse tipo de humor apelativo, eu acho uma merda. E nós vamos ter a participação de mulheres bonitas no nosso programa, porque as nossas comediantes realmente são excelentes. Mas as que bonitas eu acho que é outra coisa. Nova temporada de Minha Nada Mole Vida, muito mais fina. Se esse secador tivesse cabelo, ele usaria Neutrox. E se eu tivesse cabelo, eu usaria Neutrox. Tivesse cabelo, sabe que Neutrox funciona. Trate-se bem, Neutrox. As maiores lideranças do Brasil estão com o geral. Aécio Neves. Ele foi um grande governador de São Paulo e vai ser também um grande presidente para todos os brasileiros. Paulo Souto. Tem compromissos com a Bahia e tem os melhores projetos para o Brasil. César Maia. Alckmin eleito presidente, nós vamos ter um novo Rio de Janeiro. Jarbas Vasconcelos, honesto e com uma profunda acessibilidade social. José Serra. O Alckmin é o presidente que o Brasil precisa. Geraldo Presidente. 45. O Alckmin é um grande monstro. Um inimigo de infância. Em uma vez contra o tempo. Aventura tem um novo nome. Fiat Idei Aventura. Come in soon. Avon Color apresenta A nova coleção Primavera-Verão As cores suaves e refrescantes da primavera As cores quentes e sensuais de Summer Bronze para o verão Fale para sua revendedora Avon quem você quer ser nessa estação Avon Color Cores que não existem sem você Pesquisa Ibope para o Senado, divulgada pela Globo e pelo jornal Estado na última sexta-feira, mostra Suplicy disparado em primeiro lugar. Ele subiu de 41% para 45%. A FIFI só tem 12%. Suplicy está vencendo por 45% a 12%. O povo quer a honestidade no Senado, o povo quer a honestidade no Senado. Nesta terça, você vai curtir essa deliciosa história, recheada com muitas confusões. Não caso, não caso, não caso. Chocolate com pimenta, nesta terça, depois do video show, em Vale a Pena Ver de Novo. Tenha uma dica, medicamento genérico 35% ainda mais barato, só este mês na Drogaria e Poranga. E não deixe de aproveitar a super lista de medicamentos com descontos especiais. Drogaria e Poranga, há 35 anos, cuidando da sua saúde. Cada uma com seu estilo. Todas em um único CD. Umas. Você não tem banda larga em casa, porque só para no seu. Lá, ó doce lá. À noite, nos fins de semana, hora. Existe um speed pra você. A partir de 29,90. 0800 12 15 20. Você achava que não dava pra votar em ninguém, porque não existe político sério, honesto e coerente? Agora dá. Agora dá. É só votar no senador Suplicy. Você vota 131 e se orgulha do seu voto. Agora dá. Agora dá. Nesta terça, a sessão da tarde vai entrar no ritmo de Britney Spears. Queria encontrar minha mãe. Queria vê-la de novo. Essa jovem queria realizar um grande sonho e decidiu cair na estrada com as amigas. Quero que volte agora. E nessa imprevisível viagem, ela vai conhecer o valor da amizade e a força de uma grande paixão. Eu quero ficar. Ross Rose. Amigas para sempre. Nesta terça, na sessão da tarde. E na sessão da tarde.